do nosso programa. Eu estou distante, mas estou lembrando de você amor, estou descrevendo com um coração partido de dor, eu estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios, de abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu, lhe falar de mim e não repetir a palavra adeus, por isso agora estou lhe mandando este cartão postal, ele é uma foto da catedral onde nos beijamos com juras de amor Perante ao altar, nossos corações se amavam tanto e os nossos olhos banhados em pranto, lembro que chorei e que você chorou Eu estou distante, mas estou lembrando de você amor, estou descrevendo com um coração partido de dor, eu estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios, de abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu, lhe falar de mim e não repetir a palavra adeus, por isso agora estou lhe mandando este cartão postal, ele é uma foto da catedral, onde nos beijamos com juras de amor Perante ao altar, nossos corações se amavam tanto e os nossos olhos banhados em pranto, lembro que chorei e que você chorou Opa, está aí o Célio Venanço, vamos bater uma salva de palmas para o Célio Tudo bem, Célio? Ô meu amigo, de volta aqui na nossa terra, nossa gente